A Câmara dos Deputados votou em 23 segundos, isso mesmo, em 23 segundos, a urgência para o projeto que equipara o aborto ao homicídio. Vamos ver como que foi a evolução dessa votação na Câmara dos Deputados. Orientação de bancada pelo acordo feito, deputado Henrique. Deputado Henrique, vai orientar? Ou não? Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Pois é, pessoal, é isso. Lira disse que tinha acordo ali, teve a votação, requerimento de urgência aprovado, sem mais delongas, 23 segundos. Uma proposta super polêmica, teve a sua urgência aprovada lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouco mais disso e de outros assuntos com a nossa repórter Natália Fruy? Olha ela aí. Nat, eu vou te dar um desafio, hein? Te dar um bom dia mais longo do que essa votação lá na Câmara dos Deputados. 23 segundos não é muito difícil, hein? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia pra todo mundo que acompanha o Brasil agora. Não é muito difícil e foi um absurdo a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem deu a casualidade de estar no Palácio Planalto, depois ir para a Câmara, daí voltar do Ministério da Fazenda e estar circulando. Não estava lá acompanhando o plenário, mas circulando pelos corredores do Congresso quando isso aconteceu. E aí a gente encontrava os colegas e os colegas diziam você viu o que o presidente da Câmara fez? Aprovou a urgência da discussão de um projeto que trata de saúde pública, que trata da vida das mulheres com qualquer, com nenhuma preocupação com o impacto desse tema na vida de milhares de mulheres e meninas. Porque é sobre isso que a gente está falando. É sobre tu criminalizar a vida de mulheres que hoje não tem. Hoje, assim, pela lei, tem regras, tem determinadas situações que o aborto está autorizado pela lei, mas mesmo assim isso ainda é um cerceamento da escolha da mulher, que é quem vai lidar com aquela circunstância. E mais grave que isso é saber que o projeto equipara a mulher que fizer o aborto depois de 22 semanas a impõe uma pena maior que para um estuprador. Isso precisa ser dito, isso precisa ser denunciado. Então, assim, a gente vê o seguinte que... E aí chama atenção também o quanto é importante a gente analisar o todo desse momento político que o país vive. Quando o governo acaba acuado, quando o executivo acaba acuado, que é o que está acontecendo agora, nesta semana, com uma série de derrotas, seja ela da pauta econômica, mas a verdade é que Arthur Lira atua para mostrar como uma demonstração de poder. Ele atua para fazer um aceno. Ele usa uma questão de saúde pública da vida das mulheres e de meninas para fazer um aceno para aquela bancada mais conservadora de quem ele quer os votos para eleger o sucessor. O deputado é o mar nascimento da União Brasil. Então, é sobre isso que a gente está falando. E, de novo, ontem eu ainda comentava com os colegas, de novo, não interessa o interesse público, o bem-estar social dessas mulheres, que acabam muitas vezes indo para clínicas clandestinas. E mais grave ainda é saber que os parlamentares que insistiram para que esse tema fosse pautado de forma urgência, fazem isso por causa dessa birra com o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que derrubou uma norma do Conselho Federal de Medicina, Murilo. Pois é, Nath. Como eu disse, não era muito difícil. Sua análise aqui, bastante pontuada, durou muito mais que 23 segundos. E é pelo menos isso que a gente esperava, né? Pelo menos uma discussão mais profunda. E não uma votação tão rápida. Nath, vamos chamar aqui quem entende do direito ponto a ponto para a gente fazer um debate rico sobre esse assunto importante que afeta a vida de tantas mulheres. Damaris Medina, advogada que sempre está aqui com a gente, nos ajudando a entender o direito, como ele é, o direito simplificado, o direito que afeta a vida das pessoas. Damaris, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Brasil agora. Obrigada a você, Murilo, pelo convite. Bom dia, Natália. Prazer estar aqui conversando com vocês com uma pauta desanimadora. Mas, vamos lá, temos que enfrentá-la. Damaris, eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando sobre o que muda na lei, se esse projeto for aprovado. A gente fala muito sobre essa questão de que a pena da mulher que cometer o aborto depois da 22ª semana, ela vai ser até maior do que a do estuprador. Isso é realmente um ponto que choca bastante. Como que a gente trata sobre essa mensuração das penas nesses casos e qual que é a sua avaliação sobre esse ponto, se esse projeto for aprovado? Eu acho que nós temos que dar alguns passos atrás, né, Murilo? A Natália falou muito bem de uma agenda nacional que avança contra os direitos humanos, não só os direitos das mulheres, mas os direitos humanos, mas é um movimento consertado. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma decisão recente que equiparou embriões em clínicas de reprodução a seres humanos. E aí, essa clínica foi condenada por homicídio pelo descarte de embriões não utilizados. Aqui no Brasil, essa discussão é absurda. Eu acho que nós temos que chamar atenção também para uma omissão do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, antes de se aposentar, fez questão de antecipar o voto dela na arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, que trata da descriminalização do aborto. No começo desse ano, o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a dar uma entrevista falando que o Supremo não ia julgar esse tema, não ia voltar a colocar essa DPF na pauta, porque era um tema que contava com uma opinião pública de 80% dos brasileiros contrário ao aborto. Só que o Supremo tem uma função constitucional de preservar os direitos humanos. Esse é um mundo que a Constituição deu ao tribunal e o Supremo tem historicamente abraçado essa pauta de impedir retrocessos sociais. Então, quando a Natália destaca que a pena de uma mulher que cometeu aborto após a 23ª semana vai ser maior do que de um estuprador, é uma discussão tão absurda que nós temos que chamar a principiologia das questões. Nós temos uma Constituição, nós temos todo um ordenamento internacional de pactos que protegem os direitos humanos. Nós estamos falando de uma parcela vulnerável da população. Nós tivemos um anuário em 2020 com esses números sobre os abortos e os estupros que acontecem no Brasil. 89% das vítimas são mulheres e seis em cada dez dessas vítimas são crianças menores de 13 anos de idade. Então, nós estamos discutindo a criminalização de uma criança que foi vítima de uma violação. Então, a discussão, a urgência é, assim, surreal. Nem se... Assim, mesmo que fosse discutido, nós temos artigo da Constituição, o artigo 60, o seu parágrafo 4, que proíbe a tramitação de propostas de emenda à Constituição tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos que pensar na proteção de nossas crianças, de nossas meninas e chamar atenção também para o papel da bancada evangélica, como é que ela quer ser conhecida para a história do nosso legislativo. A bancada que protegeu estupradores, que aumentou a pena de crianças vítimas de violação mais do que estupradores, porque nós estamos falando de uma pena de dez anos para estupro e numa pena que pode chegar a 20 anos, no caso de uma criança que foi violada, se vier a ser condenada. Nós podemos pensar, mas a docimetria da pena é de competência do juiz. Mas é um absurdo a gente imaginar que em 2024 nós estamos discutindo a possibilidade de nossas crianças vítimas de violação serem condenadas por ter sofrido um crime contra o corpo delas. Pois é, Damaris, Nath, muita gente aqui falando, a gente não está discutindo, por exemplo, o mérito do aborto há quem defenda, há quem critique, mas o que estamos discutindo, por exemplo, em casos de estupro haverá esse retrocesso. Por exemplo, um dos nossos internautas diz que o Ministério da Saúde já tem recursos, postos de saúde, camisinha e orientação para evitar gravidez precoce. Não se trata apenas de gravidez precoce. também nos casos de estupro. Então, se a mulher, se a menina for estuprada, uma menina de 14 anos for estuprada, ela, no caso, teria essa pena, essa penalidade, se esse projeto for para frente. Nath, a palavra é toda sua. Só para a gente, dentro desse assunto, só para responder, é muito absurdo essa ideia, porque aí eu faço um raciocínio para quem está nos ouvindo, qual seria, como é que seria quem está nos ouvindo se essa pessoa fosse violentada, tivesse sido obrigada a fazer sexo com alguém, e aí, dessa violência, surgisse uma criança, um feto aí, por causa dessa... Então, assim, o raciocínio, o apelo que eu faço para as pessoas é sobre isso. Qual é a mulher que vai conseguir gerar uma criança como a... Falando do aspecto mais amplo, questão psíquica, a questão do tratamento que essa criança vai receber, sabendo que aquela criança é fruto de uma violência. É sobre isso que a gente está falando e é sobre isso que os parlamentares de forma absurda estão tratando a vida dessas meninas e dessas mulheres. e mais que isso, agora eu já vou fazer uma pergunta para a doutora Medina, doutora Damares, sobre essa questão que envolve a hipocrisia de parlamentares, os mesmos que estão querendo criminalizar essas meninas e essas mulheres são os mesmos que dizem que tem que reduzir a pena, que tem que reduzir a maioridade penal para criminalizar aquele adolescente que hoje nasce nas periferias do Brasil e que justamente o Brasil não ter um controle e não ter a chance dessa mulher escolher se vai ou não ter filho. Muitas mulheres acabam tendo essas crianças sem condições e aí a gente agora então os mesmos que querem criminalizar a mulher que por uma violência precisa fazer um aborto são aqueles que dizem que tem que reduzir a maioridade penal e às vezes até defendem matar quem comete crimes então a gente precisa criar para mim o que falta no Brasil é um pouco de lógica porque assim a criminalidade ela não acontece do nada tem muita gente hoje o Brasil é um Brasil de desigualdades as periferias são periferias que as pessoas não têm acesso à educação à saúde então eu queria que a doutora falasse um pouco dessa hipocrisia que tem nesses assuntos que aí não pode daí eles não querem eles querem delegar o que uma mulher pode fazer ou não e eles querem criminalizar quando esse adolescente nasce num contexto social totalmente desigual e desfavorável para se ter uma vida uma vida digna doutora a Natália colocou muito bem porque nós temos que ser lógicos é importante um chamado à lógica parece que nós estamos vivendo um neobscurantismo digamos que essa criança vítima de um estupro seja condenada quem vai criar quem vai criar o filho é o estuprador é o pai o estuprador vai ser premiado por ter violado uma criança então é uma lei que incentiva o estupro porque é como se o estuprador estivesse sendo premiado por violar crianças mulheres e a criminalização da mulher então é importante que nós temos um apelo à lógica e à discussão para que não utilizemos grupos vulneráveis como moeda política isso é muito importante nós temos um acúmulo no direito há séculos até um médico por exemplo se está atendendo uma mãe que está com a sua vida em risco ela pode estar prestes a dar à luz o direito determina orienta que a vida da mãe seja preservada então nós estamos criminalizando crianças que foram vítimas de violações é muito importante que a gente não perca isso de pauta e a hipocrisia eu acho que vai até além disso é uma discussão que ela viola direitos e garantias fundamentais que ela afronta a individualidade de grupos vulneráveis que foram vítimas de uma violação de estupro então realmente é uma discussão que não deveria sequer ser pautada e muito menos com essa inconsequência e banalidade que está sendo encaminhada na câmara então nós realmente assim é um bom dia com uma nós estamos estupefatos e com indignação também porque eu tenho uma filha de 12 anos de idade é um discurso muito corrente dizer assim se você tivesse uma filha mas você não precisa ter uma filha para se colocar no lugar do outro para se colocar no lugar de uma criança que é vítima de um estuprador e saber que está se discutindo no nosso legislativo uma lei que pode levar essa criança se ela quiser preservar a vida dela que é gravidez na infância é morte nós temos dados sobre isso então está se discutindo uma lei que quer criminalizar uma segunda vez quem foi vítima agora vai ser vítima também de uma política estatal de uma discussão porque a própria discussão em si os debates que ela suscita já é uma criminalização desse grupo vulnerável então nós temos que estar atentos e vigilantes para esse movimento mundial que vem sob uma pauta aparentemente conservadora de proteção à vida mas não é de proteção à vida é de proteção ao estuprador é de criminalização da criança e a gente só destaca para encerrar esse assunto aqui nesse sentido acaba que as meninas mais pobres acabam buscando ali elas que são mais afetadas porque as mais ricas infelizmente acabam buscando formas de burlar com dinheiro você acaba indo para outros caminhos que não o caminho ali de ir para a rede de saúde pública só para fechar esse assunto a doutora Damaris Medina eu queria só que você explicasse para a nossa audiência como que está essa discussão no Supremo de forma objetiva aqui e como está essa discussão no Congresso por que as visões são conflitantes e divergentes veja bem Murilo é importante a gente ter uma dimensão de que o Supremo hoje é um player fundamental da política nacional nós temos o nosso sistema político estruturado com um legislativo muito forte com um executivo que às vezes se encontra em posições de fragilidade e nos momentos históricos do Brasil como as eleições o 8 de janeiro outras discussões anteriores como o uso de células-tronco para pesquisas embrionárias a discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a interrupção da gravidez de fetos anencefálicos se a gente lembrar havia uma discussão se a mãe teria que ser forçada a levar a termo uma gravidez de um feto inviável de um feto cientificamente inviável e o Supremo tem se manifestado na defesa desses grupos vulneráveis numa defesa científica autorizou as pesquisas com células-tronco numa defesa da mãe e da mulher quando a ciência mostra que o feto era inviável e agora essa última discussão nessa DPF que eu mencionei sobre a presidência da ministra Rosa Weber teve uma postura muito simbólica de antes de aposentar adiantar o seu voto de mais de 120 páginas no qual se discutia se a interrupção da gravidez até a 22ª semana era crime e o voto da ministra Rosa Weber foi no sentido de entender incompatível com a Constituição a criminalização de uma conduta que garantia à mulher o direito sobre o seu próprio corpo ocorre que essa discussão foi suspensa esse processo teve um pedido de vista do presidente do Supremo Tribunal Federal do ministro Roberto Barroso e é importante Murilo a gente chamar atenção porque o Supremo tem essa postura nos direitos homossexuais das famílias uniparentais dos nomes sociais agora está se discutindo no Supremo por exemplo a suspensão de leis municipais estaduais que impediam a utilização da linguagem da linguagem neutra nas escolas então o Supremo tem essa postura historicamente pró-direitos humanos garantia das pautas protetoras das minorias e vulneráveis porque a gente tem que ter em mente que o Congresso não pode tudo é muito interessante imaginemos que amanhã a gente vai discutir uma lei se não vamos criminalizar a homossexualidade não pode porque nós temos direitos e garantias fundamentais e o Supremo tem se mostrado uma última fronteira na garantia desses direitos então a simples tramitação desse projeto de lei e a tendência que ele tem de violar direitos e garantias fundamentais de grupos vulneráveis de crianças de adolescentes e de mulheres ela pode ser encarada assim no Supremo Tribunal Federal como uma violação ao artigo 60 da Constituição ao artigo 5º da Constituição e o Supremo tem essa postura pró-minorias de garantia dos grupos vulneráveis porque a maioria não pode tudo e o Supremo o direito constitucional e o controle de constitucionalidade a gente costuma dizer que ele é contra-majoritário isso significa que muitas vezes é papel do Supremo contrariar a maioria e isso gera de fato esse atrito entre a opinião pública porque o Supremo a Constituição exigiu assim a Constituição exigiu que o Supremo guardasse e preservasse as minorias então nesse sentido o Supremo pode sim se manifestar deixando claro que a Constituição protege a vida da criança que a Constituição protege as mulheres e os grupos vulneráveis contra essas iniciativas legislativas que vulneram a própria Constituição